A hora que eu pisei naquela arena, eu falei, cara, o que é isso? Aquela coisa grande, né? Foi a primeira emoção, assim, eu não acreditava. Falei, será que aonde eu vou chegar daqui pra lá? Eu não imaginava onde eu podia chegar. A família tá aqui comigo, minha esposa, meus filhos. É uma coisa assim, eu não tenho como explicar. Então o que eu digo assim, se você tá sonhando com alguma coisa na sua vida, acredita no seu sonho. Essa frase é um clichê. Mas o clichê existe porque faz sentido. É, porque, cara, eu não imaginava onde eu podia chegar. Mas eu sabia o quê? Que eu precisava fazer bem feito a cada momento. Não melhor do que ninguém, mas o melhor pra mim. Melhor do que eu tinha feito ontem. Acho que isso que era o mais importante.